Perto de 20 organizações não governamentais parceiras da CPI, juntaram-se para trocar experiências em relação à implementação dos seus programas. O objetivo é garantir que elas melhorem a qualidade dos serviços prestados em prol de uma boa governação. Dar oportunidade aos nossos parceiros de aprendizagem e trocar experiência entre eles em relação à implementação dos seus projetos. Para melhorarem as nossas atividades e podermos ter resultados que tragam algum impacto naquilo que estamos a implementar. Os participantes fazem um balanço positivo do evento e revelam que ele torna as organizações mais coesas. Acho este evento como uma base de troca de experiências e acredito que com este evento nós podemos poder implementar novas coisas, podemos reter coisas inovadoras. Nós estávamos com sede do evento porque isto permite o engajamento de todas as organizações financiadas pela CPI e não só cria uma rede de interação em que nós podemos ver em que passo em relação ao nosso projeto estamos em relação com a relação aos outros e quais são as dificuldades que os outros enfrentam e quais são as soluções. E nós da CPI também levamos estas sugestões e recomendações das organizações para vermos como é que nós poderemos melhorar o nosso programa e como é que da melhor forma poderemos prestar assistência técnica às organizações que estamos a apoiar. O passo a seguir é a implementação das recomendação das recomendações saídas desta sessão de aprendizado. Depois deste encontro é seguir na risca, seguir as delimitações, as diretrizes que são captadas e tentarmos superar todas as barreiras que nós temos, porque de verdade temos as barreiras, e melhorar o máximo possível a advocacia a nível da comunidade. O programa foi organizado pela Contraparte Internacional, que implementa em Moçambique o programa Parceria Cívica para a Boa Governação.